Música Estamos de volta com o Arena aqui no SBT. E olha só, tem uma dica para você. Desde 2013, o programa Mais Médicos ajuda a levar atendimento de saúde de qualidade a quem precisa, seja no interior do país ou nas grandes periferias das grandes cidades. São 18 mil profissionais de saúde atuando em mais de 4 mil municípios. Só aqui em Alagoas, mais de 220 vagas para médicos foram criadas, beneficiando diretamente cerca de 790 mil pessoas. Além disso, o Mais Médicos investe na construção e reforma de postos de saúde e na oferta de novas vagas nos cursos de medicina. Até 2017, serão abertas mais de 11 mil vagas em cursos de graduação. E cada vez mais médicos têm se inscrito para participar do Mais Médicos, que agora está integrado ao programa de valorização do profissional de atenção básica. O governo federal segue trabalhando para levar melhores condições de saúde para a população. O Brasil não vai parar. Acompanhe mais melhorias no site brasil.gov.br barra Brasil de Resultados. A gente vai mostrar agora mais um capítulo de uma história de superação do para-atleta Nailton. O jornalismo do SBT Alagoas está acompanhando a trajetória de superação deste campeão, que já mira voos mais altos. Enquanto se prepara para treinar na nova cadeira de rodas, comprada há cerca de 10 dias, Nailton relembra o passado bem recente. Ele vendia produtos dentro dos coletivos para arrecadar 4 mil reais. O dinheiro serviria justamente para comprar a cadeira especial para corridas de rua. O sentimento do para-atleta quando conseguiu o valor e comprou o equipamento foi de alegria e agradecimento. Foi um momento muito inesquecível. Eu lembrei de cada momento, cada dia que eu tive dentro dos ônibus, trabalhando, que foi uma dificuldade para mim muito grande, que a minha perna machucava muito. Chegava a hora de eu dizer assim, ah, não vou mais tentar conseguir esse dinheiro, mas não vou desistir. A partir de agora, a rotina do Nailton é essa aí. Prepara a cadeira e segue para o aquecimento. Concluído o aquecimento, é hora de treinar para valer. Olha só a velocidade que ele imprime com a cadeira de rodas especialmente preparada para ele. Mais um impulso e novamente a velocidade impressiona. Ele balança a cadeira de um lado para o outro para ter certeza que está tudo certo. E equipamento realmente aprovado. Só que o Nailton poderia estar mais feliz aproveitando ainda mais a cadeira conquistada. Isso porque ele acompanha as Olimpíadas que acontecem no Rio de Janeiro este ano se aproximando. O país inteiro na reta final de preparação e Alagoas com 60 corridas de rua no calendário. Só que nenhuma vaga para para-atletas. Estou procurando local de treino, apoio. E infelizmente aqui em Maceió é muito carente nessa área para deficiente. Hoje participar de competição só em outro estado. Com certeza, porque em Maceió infelizmente está muito difícil. Mesmo diante do descaso, ele não pensa em desistir e segue firme se preparando. Do jeito que dá é verdade, mas na expectativa de conquistar outras vitórias. Parabéns a Nailton. Olha só, já estão aqui nas minhas mãos as camisas. Olha só, reta final da promoção do Instagram. Camisa de parceiro do CRB, camisa de parceiro do CSA. Vai no meu Instagram. Curte lá o post oficial. Marca três amigos, você vai estar participando. Semana que vem tem um sorteio. Tchau, tchau. A gente volta semana que vem, duas horas. Tchau, tchau. Olha só a camisa aqui, do Galo e do Azulão. Valeu! Arena. Oferecimento. Alum e Aço Vidros. A maior fábrica de vidros do Nordeste.